Oi pessoal, voltamos, segunda parte da nossa aula de motivação. Espero que vocês estejam curtindo e principalmente entendendo tudo que nós temos trabalhado até aqui então. Vamos voltar na tela, falamos do Hesber, aquele cara com cabelo de pompom na última aula. Vamos seguir agora e falar do famoso Maslow. Dá uma olhadinha aqui. Falamos do Hesber, bichinho bonitinho e tal, mas tem um cara mais bonitinho. E eu desafio você agora a identificar qual dos dois é Hesber e qual dos dois é Tiririca. O cara nasce só uma vez, nasce com uma cara bonita desse jeito. O menino bonito, olha. Esse aqui é o Hesber, não, esse aqui eu acho que é o Tiririca. Enfim, eu tinha um gabarito anotado disso, eu não sei diferenciar mais. Olha só, Hesber, Hesber que esse cara, coitado. Esse cara daqui tem uma relevância muito grande para a área do estudo da motivação dentro das organizações. Primeiro ponto que vocês têm que saber, primeiro ponto. A teoria dele não é validada cientificamente. Pô, Alisson, mas ele falou e faz sentido. Gente, tu já viu um pensamento automático por aí andando na rua, tu já conseguiu mensurar ele? Você já mensurou o pensamento automático de uma outra pessoa? Você já mensurou alguma coisa da psicanálise? Você já conseguiu validar cientificamente algum atributo que é interno do outro dentro da psicanálise? Isso vai acontecer em quase todas as abordagens. O fato de não ser válido cientificamente não quer dizer que não seja útil. Está em concurso, por isso que é útil. A grande crítica que fazem ao Maslow hoje em dia é, de onde é que ele tirou esse conjunto de conceitos? Ou, a motivação ocorre da forma como ele tem trazido até então? Nós sabemos que não, não é bem assim. Para concurso vocês têm que guardar alguns pontos importantes. Primeiro, como que é essa teoria estruturada? Como que funciona a piramidezinha? Qual que é o conceito de frustração e regressão? Quais as críticas que seus colegas fizeram ao Derfer, por exemplo? O que ele falou? Mas foi um fundamento. Foi uma das primeiras escolas. Eu sei. Provavelmente você já me viu em outras aulas. Eu falei dos outros dois níveis do Maslow. São cinco níveis para concurso. Temos ainda outros dois níveis que ele criou ao final da vida. Acho que se arrependeu de ter nascido com essa cara bonita, criou mais dois. No finalzinho ele criou. São sete, na verdade. Mas sim, concurso só cai em cinco. Não adianta perguntar quais são os outros dois. Não lembro agora. É o tipo de conhecimento que, beira curiosidade, não é o nosso foco para concurso. Eu nunca vi cobrarem essa classificação com sete elementos. Ele fez, sei lá, nos dias finais da vida dele. Ele nem investiu muito nisso. Cinco pontos, então, vou dar uma olhadinha na apresentação para entender aqui as nuances dessa abordagem, que tem muitas críticas, mas é histórico. É útil. Tem que aprender. Cai em concurso. A validade empírica é bastante questionável. O Maslow vai trabalhar com o conceito de pirâmide. Então, temos cinco níveis aqui. As necessidades vão ocorrer em todo o mundo. Nos seis bilhões de habitantes do planeta sete. Não sei em quanto está agora. Sempre numa ordem fixa, então, de baixo para cima. Você não pode pular de uma necessidade para outra. Jamais você pode fazer isso. E você não pode regredir de uma necessidade para outra em um nível que não seja contigo, que não seja sequenciado. Há o conceito aqui de frustração-regressão. Cuidado, cuidado. E aqui eu tenho que fazer uma boa colocação. Olha só. Tem questão de concurso que fala da frustração-regressão no processo organizacional. Recebi essa semana uma questão de aluno falando... Ah, acho que na avaliação... Isso. Na avaliação, desempenho, aplica-se o conceito de frustração-regressão, blá, blá, blá. Gente, frustração-regressão, só Maslow. Só dentro desse contexto. Nem na psicanálise existe a frustração-regressão. Certo? Cuidado. Não existe na psicanálise frustração-regressão. Ah, tem regressão? Tem. Tem frustração? Tem. Mas o conceito de frustração-regressão é do Maslow. O que significa? Tu está ruim em um determinado nível. Está a sua pirâmide aqui. Você está muito mal. Está mandando muito mal em um dos níveis. Está frustrado? Você vai se sentir seguro, então, realizando o nível anterior. Ok? Esse é o conceito de frustração-regressão. Simples assim. Não deu certo no nível 4? Volto para o 3. Repete o 3. Continua lá. Está satisfeito? Já é. Mas você se sente seguro. Então, você regride em função disso. É o contrário da psicanálise. Quando a gente fala, por exemplo, em fixação, quando falamos em psicanálise e fixação, nós estamos falando o seguinte. Temos as etapas aqui de desenvolvimento humano. Então, o sujeito teve problema nessa etapa aqui. Teve problema nessa etapa aqui? Ele vai fixar nessa etapa. Para Marginal, não. Tem um regresso. Há uma regressão. Ok? Vou parar os paralelos aqui, porque dá para interpretar milhões de coisas. Essa é a interpretação que eu quero que vocês levem para concursos. Marginal vai trabalhar com um conjunto de necessidades básicas, universais. E aí vai fazer a seguinte diferenciação. Temos 5 níveis. Os 3 primeiros são motivações de deficiência. E os 3 últimos, aqui o ponto 3 sempre se repete, são motivações de crescimento. Necessidades básicas, então, são os 2 primeiros níveis e meio. Então, 2,5 níveis. E necessidades superiores são os 2,5 níveis finais. É o item 3 que vai dar confusão. Esses são os itens que você tem na pochila. Vocês acompanham aqui comigo. Começamos, então, com o conceito de necessidades fisiológicas até o de realização pessoal. O meio termo está aqui, nas necessidades sociais. Começamos com necessidades fisiológicas, desde o momento do nascimento. Então, por exemplo, alimentação. Em alguns casos, banho. São necessidades fisiológicas necessárias. A organização tem que propor isso. Tem que ter banheiro. Tem que ter algum lugar perto para se alimentar. Temos necessidade de segurança. Então, a segurança física mesmo, contra a violência. Por exemplo, esse assédio que existe, então, nas grandes capitais e nas cidades de interior também. O Brasil, hoje em dia, é bastante democrático. Demos acesso a todos ao medo da violência. Urbana, na verdade. A necessidade de segurança tem a ver com isso. A violência. Com a integridade do seu próprio organismo. Enquanto você se sente seguro ainda. Temos as necessidades sociais. Então, é a necessidade de pertencer ao grupo. Pertencer a uma classe. Pertencer a uma equipe, por exemplo. A organização deve propor isso. Necessidade de reconhecimento aqui. Poxa, já faço parte de um grupo. Ok, mas eu quero agora que o grupo entenda quem eu sou. Minha individualidade. Minhas competências. Quero que ele me bote lá como funcionário do mês. Que, aliás, não pode mais fazer isso. A justiça do trabalho proibiu. Cheio de mimimi no Brasil, né? A justiça do trabalho é um negócio complicado. Complicadíssimo. O empregador sempre chega como culpado das situações. Geralmente é, mas nem sempre, viu? E por último, nós temos a realização pessoal. Nessa realização pessoal, o sujeito chega num nível onde ele procura a satisfação individual mesmo. Não depende dos outros. Então, tô dentro de um trabalho. Tem alimentação lá, tranquila. Pipoca box. Refrigerante. Beleza. Tem necessidade de segurança. Tem grade em tudo. Tem vigilância. Tem absolutamente tudo. Faço parte de uma equipe, por exemplo, de marketing. Eles sabem que eu sou o cara lá da criação. Consigo trabalhar muito bem no paintbrush e tal. E agora, realização pessoal? Pô, é um desafio que eu me coloco todo dia. Então, sei lá, escrever um livro sobre paintbrush no marketing atual? Como revolucionar isso? Vou vender isso pro Facebook? Ver se eles compram essa ideia? Pode ser qualquer coisa. Escrever um poema. Aprender a tocar violão. Fazer uma viagem. Qualquer coisa mesmo. Tem a ver com aspirações pessoais. Aspirações pessoais. Lembrando, daqui pra baixo, daqui pra baixo, necessidades básicas. E daqui pra cima, nós temos as necessidades superiores. Combinado? Frustração e regressão. Opa, deixa eu voltar a falar desse conceito aqui. Primeiro que nós não podemos pular. Pô, realizei minhas necessidades fisiológicas. Já quero realização pessoal. Não. Acabou de entrar no ônibus. Já quero sentar na janela. Não pode não. Pode não. Realizei necessidade fisiológica. Vou buscar necessidade de segurança. Realizei necessidade de segurança. Vou pra necessidade social. Pô, não consegui fazer parte de um grupo. Tipo, fui demitido. Fui demitido no meu trabalho. Que horror. Eu volto pro estágio anterior, de acordo com o Maslow, pra me sentir tranquilo. Pra me sentir bem. Esse é o conceito de frustração. Regressão. Frustrei aqui. Regredi pra cá. Tranquilo. Bem simples. Necessidades fisiológicas ou físicas. Temos o seguinte. Alimento, água, calor e abrigo. Recompensas extrínsecas. Remuneração. Opa, grifei o lugar errado. Na remuneração. A remuneração faz parte, portanto, do conjunto de necessidades fisiológicas ou físicas. Pô, Aris, eu vou comer dinheiro, vou comer dólar. Eu não me alimento em dólar. Influencia, não influencia. Agora você já sabe que influencia. Aqui, nós temos que usar o conceito de necessidade física. Não é só fisiológica, é física também. Combinado? Necessidade de segurança. Alimentação e água regulares. Então, isso já está sendo constante, por exemplo. Tem a questão da segurança. São as fontes permanentes, calor e abrigo. Estabilidade a longo prazo no ambiente de trabalho. Aposentadoria. São as necessidades de segurança. De que o organismo vai continuar existindo dentro daquele ambiente. Necessidades sociais. Exemplo, fazer parte de um grupo com fraternizações e clubes. Recompensas intrínsecas e extrínsecas. Lembrando que nas necessidades físicas ou fisiológicas de segurança, necessidades extrínsecas sempre. Necessidades sociais, extrínsecas e intrínsecas. Nas necessidades de reconhecimento e realização social, intrínsecas sempre. O meio termo é o nível 3. O meio termo é o nível 3. Alisson, mas se eles colocam o nível 3 como sendo necessidade básica? Beleza, eu concordo. Se colocar como sendo uma necessidade superior, eu concordo também. O certo é colocar no meio termo. Necessidades sociais. Fazer parte de um grupo com fraternização, clubes. Recompensas internas e externas. Fecha-se, trabalho em equipe, contribuição em projetos. Necessidade de reconhecimento ou de estima. Nível 4. Imagem por pertencer a um grupo ou de uma pessoa. Recompensas a um grupo ou a imagem de uma pessoa. Recompensas internas. Então, como que se gerencia isso no campo organizacional? Empoderamento, status, capacitação especializada. Você dá ao sujeito aquela autonomia. Dizendo para ele, olha, eu entendo a sua identidade, reconheço e valorizo isso. Necessidade de reconhecimento. E por último, necessidade de realização pessoal. Projetos pessoais. Temos recompensas intrínsecas ainda. Interesse, desafio pessoal. Orgulho para terminar uma tarefa dentro da organização. Dá para gerenciar isso tanto dentro quanto fora da organização. Vamos trabalhar agora com o MC Cleland. MC Cleland canta rap, o MC Gregor não canta. O Cleland canta rap e o MC Cleland não. Ele tem a teoria, o Cleland, a teoria da realização ou teoria das necessidades socialmente adquiridas. Para esse sujeito, nós temos estilos padronizados, motivacionais. As necessidades, elas são, temos necessidades secundárias, como por exemplo, a realização, a afiliação e o poder. Saiu um pouco aqui do alinhamento, mas dá para entender. Nós temos, deixa eu explicar melhor esse conceito aqui de necessidades secundárias. Nós temos as necessidades que vão ocorrer, de fato, está certo? Mas nós podemos diferenciar as necessidades primárias das secundárias. As necessidades secundárias, que são as que caem em concurso, são essas aqui. Realização, afiliação e o poder. Quais são as primárias? As básicas. Alimentação, minha gente. Alimentação. Então, água, segurança, a base mesmo de higiene. Necessidades primárias. Só que isso aqui não é útil para o trabalho, é o mínimo. O bom gestor de pessoas vai ter que trabalhar com realização, afiliação e poder. E aí nós temos o WAPI. Alisson, eu posso ter um problema só no poder? Posso. Posso ter só na realização? Posso. Posso ter só na afiliação? Posso. Como que eu gerencio isso? Eu posso trabalhar com os três ao mesmo tempo. Mas é importante definir no trabalhador onde ele tem carência com relação a isso. Bora dar uma olhadinha, então, pormenorizada em cada um desses tipos, em cada um desses níveis de necessidade. Primeiro, necessidade de realização. Realização é o desejo de ser excelente, ter responsabilidades e traçar metas. Motivam-se pelo desafio. A ênfase aqui, eu deixei isso bem claro, no material de vocês, é no conjunto de competência. Realização tem a ver com competência. Então, o cara está mal dentro da organização. O cara não está se sentindo bem. Poxa, não tem mais sentido. O que você faz para motivá-lo? Dá um desafio. Dá um desafio. Ver se você consegue. Eu te ajudo a melhorar, eu te ajudo a atender. Diante desse cenário aqui, nós precisamos de tal perfil, eu acho que você consegue. Pronto. O desafio ajuda nessa necessidade de realização. Temos a necessidade de afiliação, tem a ver com grupo, é o desejo de interação social, de contatos interpessoais, de amizades, de poucos conflitos. O sujeito, então, que tem essa característica maior de valorizar mais a necessidade de afiliação, é um sujeito que está lá na dele. Está na dele, ele quer estar bem com as pessoas, tranquilo. Não está nem aí tanto para as competências, viu? Motiva-se pelo pertencimento a grupos e equipes. Nossa, eu faço parte da diretoria que não trabalha, não faz nada. Só faz reunião o dia inteiro, mas eu tenho status. Eu tenho status. Eu pertenço a uma situação. Por último, nós temos aqui a necessidade de poder. É o desejo de controlar os outros e de influenciá-los. Alisson, por que você não colocou status aqui e colocou na necessidade de afiliação? Porque uma das características do grupo é o status. Na necessidade de poder, nós estamos falando de um critério político. Então, desejo de controlar os outros e de influenciá-los. Motiva-se por cargos de liderança e pelo exercício da influência. É o cara que, por exemplo, entra num serviço público. Eu falo do lado da minha experiência, porque já vi muito isso acontecer. E ele está conversando baixinho no corredor, falando de você para outra pessoa. É o tipo de cara que está dentro de uma reunião e que está lá do lado do gestor, do lado do líder oficial. E está dizendo, olha, como você tem que interpretar tal situação, quais são os problemas e tal. É uma pessoa que você tem que utilizar dentro do contexto organizacional, claro. Mas que você não vai motivar dando um desafio. Você não vai motivar dando para a pessoa a oportunidade de fazer parte de um grupo, de uma equipe. Você vai motivar dando a ele um espaço para ele exercer a sua influência. Um espaço político. Você motiva esse sujeito dando espaço político. É ruim? Não. Não necessariamente ruim. Às vezes nós temos pessoas que são muito habilidosas e motivadas por isso, que fazem um excelente trabalho dentro das organizações. Qual que é o ideal, Alisson? Não tem ideal. Dentro das organizações, dentro dos concursos, não tem ideal. Ok? Falamos então do MC Cleland. O Cleland canta rap, o Gregor não canta. Vamos falar do Alderfer, a teoria ERC-ERC. Então, ele vai trabalhar com o conceito de resistência, relacionamento e crescimento. Do mesmo jeito que o MC Cleland fala, o Macleland, para os que não estão habituados a eslinguajar, o Alderfer vai falar o seguinte, olha, eu posso ter ênfase em um ponto ou em outro. Eu não preciso ter nos três ao mesmo tempo. Eles não seguem uma ordem. Eles são dinâmicos. Eles coexistem. Às vezes eu tenho problemas em duas áreas. Em duas áreas. É uma crítica aqui à visão do Maslow, que diz que a ordem é fixa. Qual que é a base aqui? É um fluxo sem ordem definida. Temos as necessidades de existência, de relacionamento e de crescimento. Eu poderia colocar de existência como sendo a base, na verdade não. Não tem ordem. Na necessidade de existência, nós temos as seguintes características. Desejos fisiológicos fundamentais, sobrevivência, fome, sede, desejos materiais, remuneração. Bem tranquilo? Deu para entender? Necessidade de relacionamento. Temos o desejo humano por relações interpessoais. Ah, Alisson, eu vou fazer a comparação com o Macleland aqui na necessidade de afiliação. Não vai, não vai. São caixinhas separadas. Não junte. Depois, para arrumar bagunça, dá trabalho. Na hora da prova, você acaba associando errado. E por último, nós temos as necessidades de crescimento. É o desejo de causar efeitos criativos e produtivos. Realização de potencial. E o reconhecimento, autoestima, autor de realizações, treinamento e promoção. Crescimento. Então, existência. Relacionamento. E crescimento. É a teoria do Alderfer. Falei no Rapp. Teoria de quem? MC Cleland. Não confunda. É muito fácil confundir. Muito fácil mesmo. Na hora da prova, nossa. Temos a teoria de Locke e Latton. Parece dupla setaneja aqui, nos Estados Unidos. E eles trabalham com a teoria de determinação de metas. Uma teoria bastante simples, bastante fácil. Tanto para concurso, quanto para a vida real. E eles vão falar o seguinte. Ora, nós somos motivados por metas. Somos seres racionais. Somos motivados por metas. Se essas metas são claras, são adequadas, são realizáveis, nós temos uma motivação. Se as metas são irreais, não são negociadas, são impostas, não tem qualquer tipo de feedback, são desestruturadas, nós vamos ficar desmotivados. Eles trazem uma teoria de motivação orientada exclusivamente para o campo do trabalho. Aqui você tem que guardar dois conceitos. O de meta e o de valor. Meta é o que o indivíduo tenta realizar conscientemente. Então, eu tenho um funcionário e tenho o dever de passar 20 peças de roupa por hora. É a meta dele. E valor é um padrão ou convicção pessoal fortemente enraizado. Tem a ver com a moral do sujeito. Então, ele pensa, poxa, eu tenho que fazer isso para ter o meu salário, porque é certo, porque eu tenho um contrato para fazer esse tipo de trabalho. Não me ofende, é adequado. Poxa, o ambiente de trabalho é tão legal, por que eu não vou ser maneiro com o pessoal também? Tem a ver com esse aspecto do valor. Então, você é psicólogo desempregado, está procurando emprego, e aí aparece alguém do Estado Islâmico abrindo seleção para psicólogo. Você vai se candidatar lá, pode até entrar. Não deve, viu? Não deve, pelo código de ética não deve. Está trabalhando lá, e aí você tem uma meta de trabalho, tem, mas o valor não é útil. Você nota que os valores humanos ali não são legais, não são legais, não é verdade? E aí você não vai se motivar, não adianta. Tem que ter uma relação de meta e de valor. Aquela meta deve ser útil para o trabalhador. A meta deve ser adequada ao trabalhador. Como que eu faço para motivar esses sujeitos? Nós falamos na teoria de Hesber, como é que eu faço para motivar as pessoas? Inviste em elementos motivacionais. Na teoria de Alderfer, na teoria de Macleland também, como que eu faço? Primeiro, eu diagnostico qual que é o ponto de crise do trabalhador, e aí entro com os investimentos. E aqui, na teoria de Locke-Latton, como que eu faço isso? Ora, eu estabeleço metas que tenham como características. As metas devem ser específicas. O que quer dizer isso? Não são metas gerais, não são metas inespecíficas. Passem o máximo de roupas que você puder em 20 minutos, em uma hora. A cada hora, isso, de novo, não é muito específico. As metas são 20, ponto. As metas devem ser difíceis, mas realistas. Então, você sabe que o seu trabalhador passa... É um exemplo bobo que eu trouxe aqui, mas é fácil de entender. O seu trabalhador passa 14, 15, 16 roupas, em média, por hora. A meta é que ele passe 20. Ah, mas é para desestimular. Não. Desestimular seria se eu botasse 40. Elas têm que ser um pouco acima da competência do trabalhador. Um pouco acima. As metas não podem estar muito acima, senão gera desmotivação. Meta irrealista gera desmotivação. Meta inespecífica gera desmotivação. As metas devem ser aceitas pela pessoa. E aqui nós temos dois casos. Quando a meta é comunicada e acordada com a pessoa. E quando a meta é eleita pelos dois. Tanto faz. Tanto faz. Então, eu sou o chefe da organização e digo, olha... As metas são 20 aqui. Acho que você consegue alcançar isso. Tem produzido 18 só. O que você acha? O cara vai dizer, não, acho que deve baixar para 16 para ficar mais confortável. Não, mas a meta é 20. E é isso que eu estou comunicando para você. Acredito que você é capaz. Bora lá, campeão. Ele aceitou. Foi comunicado e ele aceitou. Ok? Ou chegamos em um acordo. O cara diz, não, nem 18 nem 20. Bora ficar com 19. Top. Tanto faz. O que importa é que ela seja aceita pela pessoa. Ok? A meta deve ser usada para avaliar performance. Então, a avaliação do desempenho, a estabilidade do sujeito dentro da organização deve depender do seu desempenho. De acordo com essa meta estabelecida, deve ser ligada feedback e recompensas de forma bastante clara. Isso evita arbitrariedade, isso evita injustiça. E deve ser estabelecida por indivíduos ou grupos. Para indivíduos e para grupos. Os feedbacks funcionam melhor quando o trabalhador também se avalia. É uma recomendação que esse casal aqui fala. Temos a teoria de Vron. Teoria da expectação. Não confunda com espectoração, porque não dá certo. Ou teoria da expectativa. Essa teoria de Vron aqui traz uma visão mais econômica do indivíduo. De fato, é o que ele traz. Trabalha com fatores ambientais individuais. O trabalhador é motivado pelo que ele espera do ambiente. A motivação nunca é orientada para o passado. É sempre orientada para o futuro. Então, leva em conta essa transação que o sujeito faz com o futuro. Toma um certo tipo de decisão. Espera um certo tipo de resultado. Por isso, me comprometo mais com o trabalho. Essa é a visão de Vron. O que é levado em conta aqui? Os fatores ambientais individuais. As decisões são ativas. Então, todo mundo tem algum tipo de expectativa. É sobre essa expectativa que nós devemos gerenciar os trabalhadores. Existem necessidades e desejos diferentes de cada um. E decidimos entre alternativas. Nós criamos cenários. Quais são os componentes, então, dessa teoria da expectação? O Véio, famoso Véio. Valência, expectativa e instrumentalidade. Não confunda com MacLiland nem com Alderfer. MacLiland, você lembra? Meme Cicliland canta o quê? Canta rap. E o Alderfer, RC. Ele não canta nada. Ele tem a teoria do RC. Aqui, no Vron, nós temos a teoria do Véio. É letrinha demais. É. Depois de resolver as questões do nosso material, eu quero ver você confundir de novo. Não tem como confundir, não. Então, o que é a valência? Pensando num cenário futuro ou na avaliação do próprio presente, é o valor subjetivo relacionado a um incentivo ou recompensa. Então, é o quanto essa recompensa que está sendo dada é útil para mim. Poxa, eu não quero que eu aumente o salário. Eu quero ter uma viagem para o Beach Park no final do ano. Eu não quero ganhar uma bicicleta se eu passar de ano. Criança rica antes ganhava bicicleta. Hoje em dia, está nascendo já a classe média, já está ganhando lá bicicleta, carro, iPad e tal. Não tem mais nem negociação de passar de ano, não. Já criticávamos isso antes. Imagina agora. Então, o quanto que isso daqui é importante? O quanto que isso é importante para o trabalhador? A expectativa é o quanto que ele acha que ele é capaz de alcançar esse resultado. Se ele não tem expectativa nenhuma, poxa, essa recompensa é muito boa, show de bola, mas eu não tenho tempo para isso. A expectativa é baixa, a motivação vai ser baixa. E a instrumentalidade é a relação entre o desempenho e a recompensa. É o quanto que isso, de fato, é útil. O quanto que eu tenho habilidade para fazer isso. O quanto que meu desempenho vai trazer, de fato, essa recompensa. Essa é a teoria de Vrond, Vitor Vrond, teoria da expectação. Valência. Valência é o... Vou colocar aqui como o valor subjetivo. Expectativa. Vou colocar aqui capacidade, mas acho que na instrumentalidade fica melhor. Capacidade e instrumentalidade tem a ver com essa capacidade, de fato. Eu tenho os mecanismos adequados para isso. Meu desempenho vai levar a essa recompensa. A expectativa é expectativa mesmo. Não tem outra coisa para falar, não. É o quanto que eu acho que eu tenho condições, nesse momento, de realizar esse tipo de desempenho. Skinner e o reforço operante. Você já conhece o sujeito. Foi a foto mais bonitinha que eu encontrei dele. Depois ele emagreceu pra caramba. Enfim, inalantes fazem isso. Skinner e o reforço operante. Aquela ideia do estímulo, reforço e a consequência do ambiente. Então, para essa visão motivacional, nós temos um estímulo comportamento. Reforço, meu Deus do céu. Nós temos um comportamento. Esse comportamento é orientado para a consequência. Então, nós motivamos o nosso comportamento na expectativa de um reforço. Ok? Positivo ou negativo. Diferente da punição. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas a base está aqui na teoria mesmo do comportamento. Do comportamento operante do Skinner. Temos Stacey Adams. Stacey Adams. Ele vai trabalhar com a teoria do equilíbrio ou teoria da comparação social. Aqui nós temos um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe que quase ninguém percebe. Se for aluno meu, já deve ter percebido. Ele vai trabalhar com a teoria da equidade. Então, a equidade é a relação entre a contribuição que o indivíduo dá em seu trabalho e as recompensas que recebe. Tem a ver com o contrato psicológico, Alisson? Muito a ver. Comparado com as recompensas que os outros recebem em troca dos esforços empregados. Então, é aquela relação subjetiva, claro, que o sujeito avalia, em que o sujeito avalia o próprio meio de trabalho. Estou tendo um desempenho X e aí o cara que é filho de fulano, é amigo de ciclano e tal, não trabalha e recebe a mesma coisa que eu. Que história é essa? Não está equilibrado. Em função disso, eu me sinto desmotivado. A base do Stacy Adams é equilíbrio nas relações. Mas tem uma exceção. Vamos falar primeiro da equidade interna e da externa. Depois eu vou falar dessa exceção. A equidade interna é comparação do indivíduo com outros da mesma organização. E a equidade externa refere-se à comparação do indivíduo com outros de outras organizações. Quando a gente fala, por exemplo, da média de salário do cargo de social media manager, por exemplo, média de salário de 3, 4 mil reais. E aí, na minha organização, o cara está ganhando 2, 2 mil. Ele nota que não há uma equidade externa e isso o desmotiva. Agora, se ele nota que está ganhando mais, está ganhando 4, 500, por exemplo, há uma equidade externa em favor dele. Cuidado. É esse o ponto. Deixa eu ver se... Ah, coloquei aqui. Quando o sujeito sente que há uma inequidade e essa inequidade é a seu favor, ele está motivado. Ele se sente bem, que é o que eu coloquei aqui. Caso único em que a inequidade é boa. Quando é a seu favor. Está desequilibrado, mas você é o amigo de alguém que é influente. Você é o cara que é filho de alguém importante dentro da organização. Amigo de algum político, amigo de algum deputado, por exemplo. Então, não está ruim. Está ruim para quem não é. É a natureza humana, na verdade. Inequidade é algo que gera desmotivação. Exceto nessa situação. É um conceito de desigualdade e que traz algumas reações possíveis. Reduzir ou aumentar o nível de esforço. Então, pode aumentar o nível de esforço. Guarde isso no seu coração. A inequidade pode aumentar o nível de esforço. Inicialmente. Então, está lá. Eu estou vendo que uma situação é injusta. O meu desempenho pode aumentar. Mas, depois de um tempo, ele baixa. Ele baixa. Outras reações possíveis. Realizar tentativas para alterar os resultados. Distorcer recursos e resultados. Mudar de setor ou até de emprego. Provocar mudanças nos outros. Trocar o grupo ao qual está se comparando. São reações possíveis aqui da inequidade. MC Gregor. Falamos do Stacey Adams. Com a teoria da equidade, vamos falar rapidamente aqui do MC Gregor. Ele trabalha com teorias organizacionais. Teorias de estruturação do trabalho. Que vão influenciar na liderança, por exemplo. Na própria organização da equipe. Baseado na visão que o chefe tem. Que o líder tem em relação aos seus empregados. Então, dentro dessas teorias, da teoria X e da teoria Y, nós temos conceitos diferentes de motivação. Na teoria X, as pessoas, aquela mais tradicional, as pessoas são preguiçosas e indisciplinadas. É necessário reforço e punição com objetos. É o homem econômico. É o Zé Carioca. Aqui nós temos o famoso Zé Carioca. Como que nós motivamos? Fazendo pressão, cobrando, dando recompensa, ficando no pé. Tem que ter um coordenador, tem, mas tem que ter um supervisor. Essa seria a teoria X. Na teoria Y do MC Gregor, que não canta rap, quem canta é MC Cleland. Pessoas são criativas e predispostas ao trabalho. Deve-se enriquecer as tarefas. A ideia é, para que fazer pressão? Deixa o cara trabalhar, dá condições de trabalho para ele exercitar a sua criatividade. Ele vai trabalhar. MC Gregor vai falar o seguinte, olha. Teoria X e teoria Y são dois opostos. Geralmente, nós temos um meio termo aqui. Ou aqui, uma situação que não necessariamente é só teoria X ou só teoria Y. Essa é a visão dele. Teoria X associada com o Zé Carioca, eu tenho que punir para motivar. Eu tenho que ter um supervisor, eu tenho que negociar o tempo todo, eu tenho que reforçar o tempo todo. Na teoria Y, eu tenho que dar condições de trabalho. Eu tenho que enriquecer o trabalho, tenho que dar uma identidade, dar um espaço para que ele crie a própria identidade. Temos a teoria, estamos quase terminando, a teoria de Weiner. Uma teoria bastante curiosa, é raro de cair, mas pode cair. É a teoria da avaliação cognitiva. Bem simples e bem fácil. A ideia é, nós estamos o tempo todo comparando situações, criando valores, criando métricas de julgamento. Para ele, essa teoria de motivação parte de alguns pontos importantes. A motivação é determinada pelas crenças individuais. Então, não é o trabalho que vai dizer como que eu vou me motivar. Depende sempre de recompensas internas. Internas. Aquela história, significado do trabalho, o quanto eu me realizo com uma tarefa, o quanto eu gosto de algo que eu estou fazendo. Não depende diretamente de recompensas externas. Não depende. Depende do sentido dado às recompensas. Então, a recompensa para a teoria cognitiva, ela é intrínseca para motivar. Pessoas são autodeterminadas, então elas têm essa opção, por natureza, escolher como vão realizar o próprio trabalho. E pessoas buscam autonomia e determinação do próprio comportamento. Essa é a visão. Só que aí nós temos alguns problemas aqui. Recompensas externas diminuem o interesse pelo trabalho. Werner vai dizer o seguinte. Quando você mostra para a pessoa que ela é importante para a organização em função do quanto que ela ganha, ela deixa de procurar uma realização interna e um sentido do trabalho para buscar recompensas externas. Então, há uma redução no interesse do trabalho. Há um acentuado aumento do interesse pela remuneração. Quais são as recompensas internas aqui, intrínsecas? Vencer desafios, por exemplo, produz satisfação. Então, ter prazer em ajudar o outro dentro da própria organização, são recompensas internas importantes. Temos o conceito aqui de autoconcordância. É a coerência entre razões externas que são coerentes com interesses e valores internos. É esse alinhamento do que é externo e do que é interno. Essa é a teoria de Weiner. Lembra? Lembra? Recompensas internas motivam. Externas desmotivam. São necessárias? São. Obviamente, ninguém trabalha de graça. Mas, como você mostra para o cara que ele é uma medida financeira e monetária para a organização, ele perde o interesse pelo trabalho e passa a ter interesse apenas pelo dinheiro. Ele mede o quanto ele é eficaz. A identidade dele é valorada em função do quanto ele ganha. Legal. Bastante interessante. Uma breve revisão aqui nessa tabelinha que vocês encontram no PDF de vocês. E, claro, muitas questões. Deem uma lida lá. Temos Adam, MC Gregor. Eu só não coloquei aqui a teoria de Weiner. Por quê? Ela não encaixa. Daria até para ter colocado. Daria até para ter colocado no finalzinho. Mas, ela não entra em uma teoria de conteúdo ou teoria de processo, por exemplo. Pelo menos, nunca foi classificada. Como ela nunca foi classificada, dá para forçar a barra. Dá para forçar a barra e colocar ela como uma teoria de processo, por exemplo. Mas, como ela nunca foi classificada em uma dessas, eu não coloquei lá no início da nossa aula passada. Ok? Bom, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. E tenham percebido que muito do que se faz na vida real, em termos de motivação, não encontra tanta relação com as teorias. Algumas muito validadas, por exemplo, de Weiner, tem uma série de estudos bem legais, diga-se de passagem, úteis até para o gerenciamento na vida real. Não servem só para concurso, não, essas teorias. Mas, eu sim. Mas, algumas outras não. E parece que nós não fazemos muito disso. Não levamos muito da psicologia para o dia a dia. Não levamos da psicologia, ou essas teorias, ou esses achados para o gerenciamento de pessoas. É uma pena, mas eu espero que eu viva e que você viva também para um futuro próximo, onde nós tenhamos essas teorias, de fato, aplicadas. Não só para, como falam, humanizar as relações de trabalho, mas também para melhorar a estruturação do trabalho, como é feita. Tenho fé. Sou bastante otimista nesse sentido. Um grande abraço. Resolva as questões que estão aí no seu PDF. E até a próxima aula. Tchau, tchau.